3, 2, 1, largamos o céu da Corrida do Simpro UDF! Estamos aqui na terceira edição da Corrida e Caminhada do Simpro UDF. Sempre um sucesso, um domingo de sol maravilhoso, céu azul, melhor época do ano, né? Pra gente poder estar proporcionando atividade física. E o bacana é que essa grande interação, todo mundo correndo, caminhando e batendo papo depois. É isso aí, muito feliz, aumentou o número de participantes. Mais uma vez a categoria respondeu, seus familiares, crianças. E a gente espera que futuramente o sucesso seja maior ainda. Participar da Corrida do Simpro é sempre um privilégio. Que você revê os velhos amigos, né? Companheiros aí de luta. Um evento que traz saúde pra categoria. Então, é muito gratificante. O sol bom, a galera animada, delícia. Valeu a pena. Já foram aí 28 quilos deixado para trás e tudo através da corrida. Toda vez que eu chego em casa com essa medalha, que eu entrego pro meu filho, esse aqui é o meu troféu, é o meu maior troféu. Então, eu fico muito feliz com isso. Primeiro lugar, como é que é? Ah, é sempre emocionante, né? E principalmente correr, né? Com a nossa categoria, né? Com o evento organizado pelo nosso sindicato, é mais emocionante ainda. Um momento gostoso, que a gente encontra os colegas, que a gente tem um clima legal. Correr a saúde é muito bom, muito organizado. Não abrimos mão da presença do aposentado, esse que sempre construiu o sindicato e continua contribuindo em todas as atividades. E a gente está aí para continuar lutando. A luta, ela continua mesmo depois de aposentada, para não perder os direitos trabalhistas, conquistados ao longo de todos os anos. É a categoria que não foge a luta, mas também sabe ter o seu espaço de prazer, de lazer. Participar desse momento é também fortalecer a sua entidade. Essa socialização é muito importante, devemos estar sempre em contato. É uma chance da gente de confraternizar com a categoria. Além do mais, corrida é tudo de bom, né? Muito bom. A sensação é maravilhosa. Não tem nada melhor do que correr de ser, não ser a última, né? Porque eu não fui a última. Esse evento é maravilhoso. E aí veio acompanhar a Mãezona? Somente acompanhar mesmo. Torceu por ela? Torci, né? E não correu por quê? Ah, por quê? Vamos treinar para correr no que vem, então. Quem sabe, né? Esse momento é riquíssimo, que você vê famílias inteiras aqui, o professor trazendo seus filhos, sua esposa ou vice-versa. Bom demais. A gente traz esse resgate do sentimento de pertencimento, né? E prova que a nossa luta extrapola aquela pauta corporativista. Nós temos muito mais, né? É investir na cultura, é investir em política social. É o símbolo na rua, mostrando para Brasília do seu papel importante em várias frentes.